Outro destaque importante de a gente conversar com você agora e te contar é que os servidores da UFSC vão se reunir hoje à tarde para analisar a proposta apresentada pelo governo federal e definir pelo encerramento ou pela continuidade da greve. A votação se estende até sexta-feira. Os professores das universidades federais brasileiras estão paralisados desde o dia 15 de abril e entre as exigências estão o reajuste salarial, a reestruturação da carreira e a recomposição orçamentária das instituições federais. E vale lembrar que o governo federal já marcou uma reunião para segunda-feira da semana que vem na expectativa de assinar o acordo com as entidades que acatarem a proposta. Na semana passada, estudantes da UFSC também aderiram ao movimento grevista, bloqueando acessos de entrada da universidade com barricadas. Tem mais informação ao vivo chegando para você na nossa edição. Hoje tem mudança importante no trânsito de Itajaí por conta das obras na Avenida Marcos Conde. Grace Zemel chega ao vivo conosco para conversarmos e também para repassar as orientações mais importantes para os motoristas. Não é, Grace? Isso mesmo, Lucas. A gente fala ao vivo aqui da Avenida Marcos Conde para poder explicar bem certinho quais serão essas mudanças do trânsito por aqui. Vocês conseguem observar que aqui desse meu lado, que vocês estão vendo, tem essa avenida, que é a Marcos Conde. Ainda não foi bloqueada, mas a partir das 8 horas da manhã, a princípio, essa via vai ser bloqueada. Então, os veículos que estão passando por aqui nesse momento não poderão mais passar por esse lado. Ao invés disso, eles serão direcionados para esse outro lado da mesma Avenida Marcos Conde, que fica aqui bem em frente ao Hospital Marieta Conde-Bornausen. Então, como a via aqui do lado vai estar bloqueada, os motoristas só poderão passar por esse lado. O que acontece? A gente percebe que aqui tem a faixa de estacionamento. Essa faixa será transformada em uma faixa de rolamento. Então, ao invés de duas, teremos três justamente para dar mais fluidez ao trânsito. Essa mudança, ela começa hoje, então, daqui a pouquinho já deve estar valendo. E ela começa justamente nessa esquina que estamos mostrando, bem aqui nessa farmácia. Então, a partir desse ponto, os motoristas que vierem do outro lado terão que passar para essa via, porque a outra estará bloqueada. A orientação do município é que os motoristas fiquem atentos ao passar por aqui, porque vai ter máquinas e também profissionais trabalhando e atuando. Mas tudo vai estar bem sinalizadinho, né? Codetran vai estar aqui também para fazer esse auxílio aos moradores de Itajaí. Esse é um projeto bem grande que está sendo feito aqui no nosso município, que integra o binário central e é composto também pela Avenida Vereadora Abraão João Francisco, a Contorno Sul, que vai transformar a mobilidade urbana no centro de Itajaí. A nova via será mais moderna, com acessibilidade e também mais árvores. Serão 260 espécies no total. Depois de revitalizada, a Avenida Marcos Condre, que é essa aqui em que estamos nesse momento, vai contar com quatro faixas de rolamento, sendo uma exclusiva para ônibus. Haverá também uma área para estacionamento de carros, motos, bicicletários e também novos passeios. Além disso, as árvores do canteiro central serão analisadas e transplantadas de acordo com o andamento de cada etapa dessa obra. O Instituto Itajaí Sustentável vai acompanhar também os trabalhos para dar esse apoio. O prazo para a conclusão da obra é de 12 meses e os investimentos são mais de 50 milhões de reais com recursos financiados pelo Banco Internacional Fomplata. Essa obra também segue bem certinho os padrões de acessibilidade, de acordo com as normas atuais que temos nesse momento da legislação. Então, é uma obra que vai acontecendo aos poucos. Agora começa com esse bloqueio aqui. Na próxima semana pode ser uma outra rua bloqueada. Então, por isso, a partir de hoje, todos os motoristas que passarem aqui pela região central devem ficar atentos. Também podem usar rotas alternativas, as ruas que ficam paralelas a essa e que vão para o mesmo destino para evitar também passar por aqui, porque a gente sabe que toda mudança gera um pouco de transtorno. Mas também é importante que o pessoal tenha um pouco de paciência, afinal, é uma obra que vai revitalizar todo o centro da nossa cidade de Itajaí. Lucas.